Você se lembra da nossa amiga Suzy Chicoda? Ela mora na Inglaterra, é escritora e palestrante. Tem uma história de vida, de luta e superação, que até se transformou em um livro, Seja Seu Próprio Milagre. Nós acompanhamos o lançamento aqui no programa Você Se Lembra. A Suzy retornou ao Brasil e tem muita novidade para contar. Suzy, que ventos te trazem ao Brasil? Juliana, foram tantas coisas boas acontecendo aqui e a repercussão, como você já havia falado, do meu livro em português foi tão grande que acabou nascendo a versão em inglês, que eu estou fazendo o lançamento agora na Inglaterra, de Be Your Own Miracle, traduzido, nem é tradução, foi uma versão da obra em inglês, feita por Norma Bloom, minha querida amiga, Isso me trouxe bastante base para agregar em outros trabalhos que eu venho fazendo aqui no Brasil também. Você faz parte de um projeto muito interessante na Inglaterra. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Eu fui convidada para fazer um projeto muito interessante, que é o World Transformation Day. Esse evento foi criado por Harish Patel e Harinder Pooh, dois terapeutas indianos, que começaram a fazer, dividindo, ensinando as pessoas com os talentos deles, em locais com a população um pouco mais carente. Então eles davam palestras, eles davam terapias, eles ensinavam as pessoas. E isso, Juliana, deu tão certo, que eles resolveram criar o World Transformation Day, que é comemorado no dia 7 de abril. E através do World Transformation Day, eu tive a oportunidade, e para mim acrescentou muito na minha vida, de conhecer a ABCP, essa associação que apoia as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse evento foi maravilhoso, foi um sábado, que nós viemos aqui, conjuntamente com outros coaches, outros terapeutas, Shirley Brandão, Brama Randa, tivemos Arnaldo Souza, Cristina Nether, que são pessoas que eu não posso deixar de mencionar, porque fizeram muita diferença. Aqui nós fomos para a cozinha, nós ajudamos no preparo do café da manhã, e também tivemos uma palestra muito importante da Shirley Brandão, falando para as pessoas de como eles permanecerem nesse caminho de cura. Eu recebi um convite muito bacana, um trabalho, especialmente para as mulheres, já que é um grupo em minoria. Isso é uma oportunidade muito grande para acrescentar na vida dessas mulheres, que precisam de um ponto de partida. Então, essa palestra teve muito focado a autoestima dessas mulheres. E agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho. A Associação Beneficiente e Comunitária do Povo é uma instituição formada por pessoas engajadas em ações sociais, com o objetivo de restaurar pessoas e refazer vidas. O Douglas Bordini é gestor da ABCP e nos conta qual a missão da associação. A missão da ABCP é trabalhar para a restauração de vidas de pessoas. E nós fazemos isso por meio de projetos de assistência social. Basicamente, nós temos dois projetos hoje, um que atende pessoas em situação de rua e temos um outro trabalho com crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, no bairro do Grajaú, Zona Sul. Nós fazemos a abordagem dessas pessoas nas ruas. Então, todas as semanas a gente tem uma equipe que vai até o pátio do colégio, aquela região central. Por meio de distribuição de alimentos, nós fazemos as abordagens, convidando para que eles venham até o projeto. Aqueles que querem sair da situação de rua, que querem um período de internação, de acolhimento para desintoxicação. Aos finais de semana, aos sábados, a gente atende uma média de 100 pessoas por sábado. Então, oferecemos banho, troca de roupa, café da manhã. Temos momentos de palavras, de palestras motivacionais. E aí, temos também o atendimento social, atendimento médico. E eles são encaminhados, nesse sábado mesmo, no sábado de atendimento, eles já são encaminhados para algumas comunidades terapêuticas que nós temos de parceria. Fazemos o acompanhamento dessas pessoas enquanto eles estão nesse período de desintoxicação. E depois, ajudamos também no processo de reintegração, que é o nosso objetivo final. O que nós queremos é que essas pessoas retornem às suas famílias, retornem à sociedade. O nosso maior desafio converge com o maior desafio de várias organizações do terceiro setor. Como qualquer organização, nós somos mantidos por doações de pessoas físicas, algumas empresas. E temos também o trabalho voluntário. E hoje, o nosso desafio tem sido a ampliação dos nossos trabalhos. A gente precisa de apoio, de pessoas que se engajem conosco, abracem a causa conosco. E esse é o nosso grande desafio. Por isso, a gente deixa o convite para quem quiser conhecer o nosso site www.abcpovo.org.br. Lá tem as informações do projeto. E quem quiser participar com contribuições, doações, sejam doações em dinheiro, sejam doações em materiais, roupas. A gente tem um número grande de pessoas sendo atendidas todas as semanas. Então, nós precisamos de roupas, roupas masculinas, sobretudo. E ajuda no voluntariado. Quem quiser participar desse movimento de transformação social, pode abraçar junto conosco essa causa e participar, que vai ser muito bom. Muito gostoso, muito mais do que um trabalho, é realmente uma realização pessoal, poder fazer tudo isso na BCB. Qualquer pessoa pode doar, qualquer pessoa pode expressar o seu amor ao próximo. A gente sabe como São Paulo é muito corrido e muitas pessoas não podem estar com a gente nas nossas atividades, mas podem estar nos apoiando. E posso dizer que a gente precisa muito de ajuda e a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Eu acredito! Eu acredito!